A vida é muito difícil para os jovens chitas no início de sua vida independente, mesmo para um grupo de muitos machos. Sem um bom território, eles podem passar fome no meio de tanta abundância. Para sobreviver, devem pegar toda e qualquer oportunidade, até mesmo em áreas onde eles não têm muita experiência e onde ficam receosos e confusos com o que está acontecendo. Duas gazelas de Grant estão presas numa batalha, esquecidas de tudo à sua volta. Um jovem chita corre, mas diminui a velocidade, olhando com apreensão. Ele não consegue entender por que as gazelas não fugiram correndo. Nada em seu treinamento o preparou para isso. Como ele pode derrubar o animal que não está correndo? Agora sim, aí vão elas. Assim que as gazelas começam a correr, o instinto predatório do chita e seu treinamento entram em ação. A gazela é muito pesada para ser derrubada, tem duas vezes o peso de cada um dos chitas e seus chifres são armas mortais. Mas os jovens estão desesperadamente famintos e em sua inexperiência correm riscos desesperados. Alguém! Tchau, tchau. Tchau.